A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. O Salmo 91 é um dos mais conhecidos e amados Salmos da Bíblia, frequentemente chamado de Salmo da Proteção. Ele oferece uma profunda declaração de confiança em Deus como nosso refúgio e fortaleza em meio às provações da vida. Através de suas belas imagens e promessas, o salmista nos convida a experimentar a paz e a segurança que vem de um relacionamento íntimo com o Altíssimo. Embora não haja um consenso completo sobre o autor e o contexto histórico exato do Salmo 91, muitos estudiosos sugerem que ele foi composto durante um período de dificuldades e perigos, possivelmente durante o exílio babilônico. O salmista expressa uma profunda confiança em Deus, mesmo diante de ameaças externas e internas. O Salmo 91 pertence à categoria dos Salmos de confiança, onde o salmista expressa sua fé em Deus e busca refúgio em sua proteção. A linguagem poética e as imagens vívidas do Salmo o tornam uma fonte de conforto e encorajamento para pessoas de todas as épocas. A mensagem central do Salmo 91 gira em torno da proteção divina. O salmista declara que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e se refugiam à sombra do Onipotente estarão seguros de todo o mal. Deus é retratado como um forte escudo, um refúgio seguro e uma torre alta, capaz de proteger seus filhos de todos os perigos. O Salmo 91 é um bálsamo para a alma, não é mesmo? Que tal levar essa mensagem de esperança para além das telas? Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, convide um amigo para estudar a Bíblia juntos ou simplesmente agradeça a Deus por sua proteção em sua vida. Juntos podemos espalhar a luz de Cristo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Juntos podemos espalhar a luz de Cristo.